Oi, amores! Eu sou Isa Camargo. E eu sou Marissa! A gueixa. Então, amores, hoje a gente vai contar pra vocês como foram as últimas semanas. Eu sou uma gueixa. Da? Gravidez. Da gravidez. E a gente também vai contar pra vocês se é menino ou menina, porque vocês vivem perguntando pra gente. E a pergunta que mais me fazem é acordar de manhã e o Isa, e a Isa já sabe se é menino ou menina. A gente sabe. A gente queria só confirmar pra não contar e depois ter uma surpresa, né? Então... Como é que eu saí o nariz e eu fiz uma cara de doido, por exemplo. Então, amores, a primeira coisa que a gente quer contar pra vocês é que eu saí daquele repouso absoluto que eu tava e eu comecei a fazer o que, filha? Hidroginástica. Hidroginástica. E é muito show de bola, porque assim, além de dar aquela movimentada legal e tal, também as meninas que fazem... São super gente boa. São super gente boa e são super animadas. Eu saio de lá hiper animada. Mas vão pro que interessa, pro que vocês mais perguntam na nossa vida, se é menino ou... Menina. Menina. A gente, na verdade, a gente já sabia... A gente não sabe. Não sabe. A gente sabe, sim. A gente já sabia, só que a gente queria fazer a segunda... Esse like é muito lindo, mãe. É mais lindo que eu e tu juntas. A gente queria fazer a segunda ultrassom que confirmasse, na verdade, o sexo. Porque eu vejo sempre por aí o pessoal fazendo o vídeo. Aí depois faz a ultrassom morfológica que foi a que a gente fez agora. A segunda... A gente faz tipo um vídeo falando assim, ah, é menino, então. Ah, é menina. E aí depois que tu vai confirmar na morfológica. Era menina. A menina não era. A menina não era exatamente o contrário. Então a gente esperou pra fazer a morfológica que a gente fez ontem. E é muito show de bola a ultrassom morfológica. Porque ela mostra todos os órgãos do bebê. Mostra dedinho. É muito legal, não é? Mostra que ela ou ele é socador, socador. É, a bebezinha, bebezinha. Teve uma hora lá que deu um... Pum! Fight! E teve uma hora que o médico também tava passando assim pra confirmar o sexo. Aí fez assim, vai, tira o pezinho pra titio confirmar. E aí ela, ela ou ele, a pessoinha, chutou assim com os dois pezinhos. Coisa mais linda. Coisa mais linda, mas é. Essa pessoinha é brava. Mas vamos pro momento mais esperado de todos. Que todo mundo fica perguntando pra gente. O que, mãe? Se é menina ou menina. Todo mundo pergunta. E o Zé é menino ou menina? Parece que é o que as pessoas mais querem saber. Eu sei o que é. Mas não vou contar. Coisa feia. E aí é? Não vou contar que é menina. Menina. É uma menina, gente. E o nome dela é Sofia, tá? A gente, na verdade... É uma gueixa. Eu sou uma gueixa e ela é uma microgueixa. Na verdade, a gente já sabia, né? Como eu falei pra vocês, a gente só tá esperando confirmar. Porque às vezes, na primeira outração, parece que é menina. Mas é menino. Mas é menino. Então a gente esperou pra confirmar, pra ter certeza, pra contar pra vocês. A gente já tinha dois... Ela queria fazer vocês sofrerem. A gente já tinha dois nomes que a gente tinha escolhido. Se fosse menino, ia ser... Gabriel. E se fosse menino, seria... Sofia. Se fosse menino... Não, se fosse menina, seria... Sofia. E é Sofia, né? Então nós teremos uma mocinha linda e... É... Um pouco geniosa, talvez. E a gente queria mostrar pra vocês que a gente não resistiu. A gente ainda não tava comprando as roupinhas. A gente ainda não... Fica de gueixa. A gente ainda não tava comprando as roupinhas. Espera aí. Porque a gente queria confirmar o sexo. E agora que a gente confirmou, a gente queria mostrar as roupinhas pra vocês. Olha que linda. Vai querer mostrar o outro? Olha lá. E a gente queria mostrar pra vocês. Olha, olha, olha. Que coisa mais gostosa do mundo todo. Vira gueixa. Vira a lixa pra poder falar. Gente, olha. Olha que gracinha. Olha, olha. Olha o shortinho de bumbum. E essa parte aqui é o bumbumzinho. Olha que delícia, gente. A gente já pensou? Que delicinha. E olha esse chapeuzinho que faz o paizinho. Oh, 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 oh. Ele cabe na minha cabeça, ó. Olha o meu cabelo. No cabelo. Olha que lindo. É o recalquinho? E olha esse aqui. Ó, mãe, eu sou uma gueixa unicórnio. E ó, esse aqui. Mãe, eu sou uma gueixa unicórnio. Mãe, eu sou uma gueixa unicórnio. Meu Deus do céu. E olha esse aqui. Olha esse, olha esse, olha esse. Também do bumbum. Você pode usar com separado, né? Com uma calça ou com um shortinho. Esse aqui também separado com... Ou os dois juntinhos. Mas eu acho que os dois juntinhos fica mais sensação. Ó, o bumbum. Olha o brujinho. Então, gente, é isso que a gente tinha pra contar pra vocês hoje. Graças a Deus. Você ia saber que ia contar o meu segredo, que eu sou uma gueixa unicórnio. Graças a Deus. Tá tudo super bem. A bebê tá bem. A gente teve uns sustinhos. Eu antecipei um pouquinho a ultrassom amorfológica. Eu tô com 20. Mãe, eu tô com o olho arregalado, ó. Eu tô com 21 semanas. Eu tô olhando pra mim mesmo. Eu tô com 21 semanas e 3 dias. E a gente antecipou um pouquinho a amorfológica, né? Ia ser mais pra frente um pouquinho. A gente antecipou porque eu tava com suspeita. A gente tá com perda de líquido. Mas graças a Deus o volume do líquido tá tudo normal. Do líquido amniótico. Ela tá bem. Ela tá com 27 centímetros, quase 28. Quase 500 gramas, tá? Linda, maravilhosa, crescendo bem. Graças a Deus. Amém. E aí, ó. Beijos e beijocas. E até o próximo vídeo. Tchau. Aqui no portal Vida Bonita Gay Xístico. Meu Deus. Tchau.